Terço Milagroso de Nossa Senhora Desatadora de Nós Se sua vida se encontra no emaranhado de nós, recorra a Nossa Senhora Desatadora de Nós, rezando com fé seu Terço Milagroso. Meu irmão e minha irmã, entregue suas orações e suas súplicas à Nossa Senhora e confie. Eu te convido a esse momento a você acalmar o seu coração, a você se preparar para essa oração. Esse é um Terço Poderoso de Nossa Senhora Desatadora dos Nós e, por maior que seja o nó da sua vida, o emaranhado de nó da sua vida, todos os problemas e obstáculos que a gente enfrenta nessa vida, nada é impossível para o Nosso Senhor Jesus Cristo. E pela intercessão de Nossa Senhora Desatadora dos Nós, vamos começar a nossa oração. Então vai acalmando o seu coração, vai mentalizando o poder de Jesus na sua vida, de uma pessoa querida. E aquele nó que tanto emaranha a sua vida, aquele nó que tanto te amarra e te atrapalha nos seus planos, já está começando a cair por terra, porque nesse momento a intercessão de Nossa Senhora está chegando a seu Filho amado, com a confiança que tudo aquilo que não pertence a Deus, que não pertence a Jesus, não mais fazerá parte de nossas vidas. Ó meu Jesus, com o coração contrito e humilhado, recorro à Vossa infinita misericórdia. Perdoai-me os meus pecados e pela intercessão poderosa de Vossa Mãe Santíssima, atendei aos nossos pedidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, seja feito a Vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrares do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, Nossa Senhora desatadora de nós, por amor a Jesus, desate hoje este nó da minha vida. Nossa Senhora desatadora de nós, por amor a Jesus, desate hoje este nó da minha vida. Nossa Senhora desatadora de nós, por amor a Jesus, desate hoje este nó da minha vida. Nossa Senhora desatadora de nós, por amor a Jesus, desate hoje este nó da minha vida. Nossa Senhora desatadora de nós, por amor a Jesus, desate hoje este nó da minha vida. Ó Jesus, pelos méritos infinitos de Nossa Senhora desatadora de nós, atendei as nossas súplicas. Nossa Senhora desatadora de nós, por amor a Jesus, desate hoje este nó da minha vida. Nossa Senhora desatadora de nós, por amor a Jesus, desate hoje este nó da minha vida. Nossa Senhora desatadora de nós, por amor a Jesus, desate hoje este nó da minha vida. Nossa Senhora desatadora de nós, por amor a Jesus, desate hoje este nó da minha vida. Nossa Senhora desatadora de nós, por amor a Jesus, desate hoje este nó da minha vida. Nossa Senhora desatadora de nós, por amor a Jesus, desate hoje este nó da minha vida. Nossa Senhora desatadora de nós, por amor a Jesus, desate hoje este nó da minha vida. Nossa Senhora desatadora de nós, por amor a Jesus, desate hoje este nó da minha vida. Nossa Senhora desatadora de nós, por amor a Jesus, desate hoje este nó da minha vida. Nossa Senhora desatadora de nós, por amor a Jesus, desate hoje este nó da minha vida. Nossa Senhora desatadora de nós, por amor a Jesus, desate hoje este nó da minha vida. Nossa Senhora desatadora de nós, por amor a Jesus, desate hoje este nó da minha vida. Nossa Senhora desatadora de nós, por amor a Jesus, desate hoje este nó da minha vida. Nossa Senhora desatadora de nós, por amor a Jesus, desate hoje este nó da minha vida. Nossa Senhora desatadora de nós, por amor a Jesus, desate hoje este nó da minha vida. Nossa Senhora desatadora de nós, por amor a Jesus, desate hoje este nó da minha vida. Nossa Senhora desatadora de nós, por amor a Jesus, desate hoje este nó da minha vida. Nossa Senhora desatadora de nós, por amor a Jesus, desate hoje este nó da minha vida. Nossa Senhora desatadora de nós, por amor a Jesus, desate hoje este nó da minha vida. Nossa Senhora desatadora de nós, por amor a Jesus, desate hoje este nó da minha vida. Nossa Senhora desatadora de nós, por amor a Jesus, desate hoje este nó da minha vida. Nossa Senhora desatadora de nós, por amor a Jesus, desate hoje este nó da minha vida. Nossa Senhora desatadora de nós, por amor a Jesus, desate hoje este nó da minha vida. Nossa Senhora desatadora de nós, por amor a Jesus, desate hoje este nó da minha vida. Nossa Senhora desatadora de nós, por amor a Jesus, desate hoje este nó da minha vida. Nossa Senhora desatadora de nós, por amor a Jesus, desate hoje este nó da minha vida. Nossa Senhora desatadora de nós, por amor a Jesus, desate hoje este nó da minha vida. Nossa Senhora desatadora de nós, por amor a Jesus, desate hoje este nó da minha vida. Nossa Senhora desatadora de nós, por amor a Jesus, desate hoje este nó da minha vida. Ó Jesus, pelos méritos infinitos de Nossa Senhora desatadora de nós, atendei as nossas súplicas. Nossa Senhora desatadora de nós, por amor a Jesus, desate hoje este nó da minha vida. Nossa Senhora desatadora de nós, por amor a Jesus, desate hoje este nó da minha vida. Nossa Senhora desatadora de nós, por amor a Jesus, desate hoje este nó da minha vida. Nossa Senhora desatadora de nós, por amor a Jesus, desate hoje este nó da minha vida. Nossa Senhora desatadora de nós, por amor a Jesus, desate hoje este nó da minha vida. Nossa Senhora desatadora de nós, por amor a Jesus, desate hoje este nó da minha vida. Nossa Senhora desatadora de nós, por amor a Jesus, desate hoje este nó da minha vida. Nossa Senhora desatadora de nós, por amor a Jesus, desate hoje este nó da minha vida. Nossa Senhora desatadora de nós, por amor a Jesus, desate hoje este nó da minha vida. Nossa Senhora desatadora de nós, por amor a Jesus, desate hoje este nó da minha vida. Ó Jesus, pelos méritos infinitos de Nossa Senhora desatadora de nós, atendei as nossas súplicas. Ó grande Mãe de Deus, agraciada por Ele, de desatar os nós das nossas vidas, Eu lhe agradeço do fundo de minha alma, pois creio pela vossa poderosa intercessão Que todos os nós, ciladas e armadilhas, foram desfeitos neste momento. Mãe querida, convertei o meu coração e dai-me sempre a perseverança. Em Cristo Senhor nosso, amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém.